Imagina isso, olha Você faz a curva no estado Aqui tá iluminado ainda, né? Aí você dá de cara com dois camaradas bem no meio da rua aí Olha isso Dá pra enxergar alguma coisa, viu? Olha, tá lá o carro lá, ó Desviou deles Você tá doido? Dois bitelão preto Se você estivesse aqui, ó Deitado nessa curvinha aqui Você só ia ver o vulto Gente, esse é o paredão Aqui do Jardim Vitória Dizem que essas pedras estão caindo também Tanta chuva Cê tá doido, não faz aqui mais não Olha aqui Misericórdia tem que estar esquisito e sinistro aqui mesmo E na verdade, olha Misericórdia tem que estar esquisito e sinistro aqui mesmo E na verdade, olha Parece que tava bloqueado ali Tem dois blocos ali Marcando o bloqueio Será que o povo daqui tirou o bloqueio? Misericórdia, gente Passa aqui não Misericórdia Passei Escapei Meu Deus Tão Ng Ooo Misericórdia Dok A CIDADE NO BRASIL